É meus amigos, God of War Ragnarok foi anunciado na última quinta-feira durante o State of Play do Playstation que nós inclusive cobrimos aqui no canal e a empresa já está se envolvendo novamente em polêmicas acerca da exigência de conexão da PSN para um jogo que está disponível na Steam. Isso foi algo que aconteceu há poucos dias com Ghost of Tsushima e principalmente com Helldivers, que é um jogo predominantemente online e é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Eu vou trazer para vocês todas as informações do porquê os jogadores estão desgostosos após o alunos do God of War Ragnarok e não apenas desse game, tá? Do Until Dawn também, que é um outro jogo exclusivo do Playstation que está chegando para os PCs que exige essa questão da conexão com a PSN mesmo estando lá na Steam. Saudações dele, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo aqui no Meia Lua. Se você curte os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema? Acessem o nosso site cambeola.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal com relação a todas as referências do Homelander no Mortal Kombat 1 com o seriado ali do The Boys, possíveis brutalites para o personagem e também um comparativo do Silent Hill 2 Remake com a sua versão original. Todos os links aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente que ajuda demais o nosso trabalho por aqui, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir essa matéria aqui da IGN, que eles traduziram lá de fora inclusive, falando sobre os jogadores não terem a possibilidade de jogar God of War Ragnarok nos PCs quando ele chegar. Sim, você não ouviu errado, cara. Da forma como eles estão conduzindo aqui, fazendo essa exigência da conexão com a PSN para um jogo que está na Steam, eles podem deixar muitos jogadores de fora sem poder desfrutar dessa experiência muito da hora que é o God of War Ragnarok, né? E obviamente o Until Dawn também. Vamos lá aqui para a matéria, para vocês entenderem tudo que está acontecendo e depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas na página da Steam, tá? Com relação a esses jogos e o Ghost of Tsushima e o Helldivers que se envolveram nessa mesma polêmica há um bom tempo atrás. Os jogadores de PC em países sem Playstation Network expressaram sua frustração com a Sony após a confirmação de que não podem comprar os jogos single player, God of War Ragnarok e Until Dawn na Steam. Aqui vocês já viram o cerne da questão, né? São dois jogos single player para a Sony estar exigindo aí uma conexão com a PSN coisa que realmente não é necessário, visto que o jogo já está disponível na plataforma da Steam e ele não tem nenhum tipo de moda online para a gente precisar de uma conexão com a PSN lá, né? Mas vamos continuando, tem mais informações aqui, ó. A Sony anunciou os portes para PC de ambos os jogos do Playstation durante o seu Showcase State of Play de maio de 2004 e tal e confirmou que eles exigem uma conta PSN para jogar. Esta mensagem é reiterada na página da Steam de ambos, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Infelizmente, isso significa que God of War Ragnarok e Until Dawn não estão disponíveis na Steam em regiões onde a PSN não está ativa. Embora agora tenha ficado claro que todos os jogos de PC da Sony exigirão uma conta PSN para jogar após o desastre do Helldivers em abril e, mais recentemente, um furor sobre a exigência da PSN para o multijogador do Ghost of Tsushima, alguns esperavam que jogos single players seriam poupados. No caso do Helldivers que eles estão mencionando aqui, pessoal, é porque o jogo é predominantemente online, né? Como eu comentei com vocês no início do vídeo. E eles tinham passado essa informação para nós de que ele exigiria uma conexão com a PSN, ou seja, esses países que não possuem o serviço, eles não conseguiriam mais jogar o Helldivers simplesmente por tê-lo na Steam. E aí o Playstation voltou atrás nessa decisão e tudo, inclusive na página do Helldivers que eu vou mostrar para vocês logo mais, tá lá, cara, que não exige nenhum tipo de conexão com a PSN e tudo mais. Vamos continuando aqui, ó. A PSN está disponível em apenas 69 países, deixando muitos de fora. Os países bálticos, incluindo os estados que fazem parte da União Europeia, Estônia, Letônia, Lituânia, também estão excluídos. Durante anos, alguns jogadores nesses países criaram uma PSN em uma região suportada para contornar as restrições, mas há preocupações de que a Sony possa banir as contas daqueles que adotam essa prática. Para agravar a reação, a Sony dobrou essa política para jogos single player, como God of War Ragnarok e Until Dawn. E a gente pode ver aqui, inclusive, alguns tweets de algumas pessoas mostrando, né, que eles tentaram pesquisar o jogo na Steam e não apareceu, porque a PSN não está disponível naquela região, então automaticamente ele não aparece na loja pra compra, né. E aqui é mais um comentando sobre isso, que ele entendeu a questão relacionada ao Helldivers e o Ghost of Tsushima por eles terem recursos online e tudo, mas que no God of War não faz sentido, porque é um jogo predominantemente single player. Mas aí, vamos continuando, mais um aqui falando sobre isso. Para aumentar a frustração, a Sony ainda não comentou com os fãs essa última decisão. Quando anunciou a exigência da PSN para o Helldivers 2, disse que tinha a ver com a segurança do jogador. A vinculação de contas desempenha um papel crítico na proteção de nossos jogadores e na defesa dos valores de segurança fornecidos nos jogos do PlayStation e do PlayStation Studios, disse a Sony em comunicado divulgado na época. Isso aqui é um tanto estranho, cara, porque já tem tempos que eles estão lançando jogos exclusivos do PlayStation para a Steam e tudo mais, e eu, particularmente, nunca tinha ouvido algum problema relacionado a isso, entendeu? E agora eles estão começando a exigir a conexão com a PSN nesses jogos mais recentes. Por que nos anteriores lá, que já foram muitos lançados aí, né? Horizon Zero Dawn, Days Gone, Ratchet & Clank, The Last of Us e tudo mais, a gente não ouviu falar desse tipo de coisa, entendeu? De eles exigirem conexão com a PSN. Essa é a nossa principal forma de proteger os jogadores de sofrimento e abuso, permitindo o banimento de jogadores que se envolvam nesse tipo de comportamento. Também permite que os jogadores que foram banidos tenham o direito de apelar. Talvez se preparando para uma reação que saiba que está por vir, a Sony disse, A única outra declaração da Sony sobre o assunto foi emitida quando voltou atrás em relação ao Helldivers. Fãs do Helldivers, ouvimos seus comentários sobre a atualização de vinculação da conta do Helldivers 2. A atualização de 6 de maio, que exigiria vinculação de contas Steam e PSN para novos jogadores e para jogadores atuais a partir de 30 de maio, não avançará. Ainda estamos aprendendo o que é melhor para os jogadores de PC e seu feedback tem sido inestimável. Obrigado novamente por seu apoio contínuo ao Helldivers 2 e manteremos vocês atualizados sobre os planos no futuro. A versão para PC de Ghost of Tsushima foi a primeira versão para o Playstation PC da Playstation Studios a usar o novo Playstation Overlay. Este User Interface, essa interface de usuário, que você pode ver na imagem abaixo, permite que os usuários acessem seu perfil do Playstation, incluindo sua lista de amigos e troféus, que é essa imagem que eles estão mostrando aqui agora, implementada no Ghost of Tsushima da versão do PC. Essa semana, o recém-nomeado co-CEO da Sony, Herman Hulst, indicou que a estratégia da Sony é convencer os jogadores de PC a comprar um PS5 usando sequências exclusivas do console. Na verdade, estamos trazendo nossos títulos para a plataforma PC e temos uma abordagem dupla aqui, disse Hulst durante o Business Segment Meeting 2024 da Sony. Embora jogos de serviço ao vivo como Helldivers 2 e Concord serão lançados no PC ao mesmo tempo que no PS5, títulos de sustentação como jogos single player AAA continuarão a ter lançamento escalonado no PC. Estamos encontrando novos públicos que potencialmente estarão muito interessados em jogar sequências na plataforma Playstation, acrescentou Hulst. Temos grandes esperanças de que possamos realmente trazer novos jogadores para o Playstation em geral, mas para as plataformas Playstation especificamente. Na verdade, os mesmos objetivos para o trabalho que fazemos ao estender nossas grandes propriedades para outras mídias, como séries de televisão e filmes, por exemplo, como você viu com a série de The Last of Us da HBO e do filme do Gran Turismo. Basicamente, o que nós temos de informação aqui é isso, pessoal. Agora, deixa eu só mostrar para vocês rapidamente antes da gente encerrar. Deixa eu trocar aqui rapidamente para a página da Steam, que não está aparecendo aqui para vocês, mas vai aparecer logo mais. Estamos aqui com a minha página da Steam e eu estou justamente com o jogo Helldivers aqui aparecendo para vocês. Reparem que aqui embaixo, na parte de observação, não fala nada acerca de exigência de conexão com a PSN. Ou seja, eles voltaram atrás, como foi dito lá naquele texto. Agora, se pesquisarmos o Ghost of Tsushima, vamos lá, Ghost of Tsushima, versão do diretor aqui, beleza. Aqui embaixo diz o seguinte, é necessário uma conta na PS Network para jogar no modo Multiplayer Online, que é o modo Lendas. Você pode pegar o jogo de Buenas aqui e jogar o modo Single Player, tá tranquilo, entendeu? Agora, se formos lá no God of War Ragnarok, que já está disponível aqui, A gente pode ver essa mesma informação aqui embaixo. É necessário uma conta na PlayStation Network, sujeita aos termos de serviço e contrato do usuário da PlayStation Network. E se nós vermos aqui embaixo, na parte direita, os detalhes do jogo, ele é um game de um jogador. Não é um jogo Multiplayer, que precisa realmente de uma conexão com a PSN e tudo mais, igual eles estão fazendo com o Ghost of Tsushima. A mesma coisa com o Until Dawn, vamos lá, acessar aqui para vocês verem. É necessário uma conta com o PlayStation Network, sujeita aos termos de serviço, papapá, papapá. E aqui embaixo, mesma coisa, é um game para um jogador. Então assim, pessoal, eu acho isso muito zoado, bem bizarro mesmo, porque eles estão tirando a possibilidade de outras pessoas poderem experienciar os seus jogos ali do PlayStation 5 no PC. Visto que, como foi dito no texto, o maior problema é a PSN não estar disponível em todos os países, esse serviço no caso. E aí, nesses lugares em que não está, quando vai pesquisar o jogo aqui na plataforma, não encontra poder comprar de forma alguma, porque a PSN não está lá. Em um caso onde, por exemplo, a PSN está disponível, né? Pô cara, bastava só criar uma conta ali rapidinho, né? Para não ter nenhum tipo de problema, para você desfrutar dessa experiência aqui, conectar lá e de buenas. Mas e esses lugares que não têm essa possibilidade? Como é que eles vão fazer? Entende? Então eu acho essa uma estratégia muito zoada por parte da Sony aí. Espero que eles voltem atrás da mesma forma como eles fizeram com Helldivers. Justamente poder dar essa possibilidade de todo mundo poder se divertir com o God of War Ragnarok e também com o Until Dawn. Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acharam dessa decisão da Sony com relação ao God of War Ragnarok e ao Until Dawn, que são jogos single player. Eu vou adorar ver o pino de cada um de vocês aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos aí. Até mais e fuemos, meus amigos.